Oi, turminha do Facebook, é muito prazer que nós estamos aqui para homenagear um grande parceiro nosso. Uma pessoa muito especial para a gente, uma pessoa que a gente tem o maior carinho e admiração pelo trabalho e a história da vida dele, né? Verdade, essa música que ele proporcionou em parceria conosco, teve um divisor de água na nossa carreira e nós somos muito gratos a você, Missígia da Rocha, por ter proporcionado esse momento com a gente nessa música que é sucesso no Brasil, né? Sucesso no Brasil inteiro, vai lá! E a Jéssica tá louca, e a Jéssica tá louca, desce, sobe, sobe e desce, com um dedo na boca E a Jéssica tá louca, e a Jéssica tá louca, ela desce, ela sobe, com um dedo na boca Parabéns, meu God, Deus te abençoe, hein? Deus abençoe você, essa caminhada linda, essa parceria que começou em 2011 e não vai parar nunca porque nós somos gratos a você A gente é muito grato às pessoas que abrem as portas pra nós, né, Rindo? É verdade, os parceiros, né, que nem ele deu a música pra gente de presente E muita gente no Brasil conhece o Vanderrique através de você, brother Dessa moda aí que eternizou nossa carreira E a partir dessa música que eu mencionei no começo A nossa vida mudou, nossa carreira mudou E a gente é muito feliz com essa parceria E nós estamos aqui pra homenagear você Que Deus abençoe a sua jornada, essa história tão linda que você tem E nós vamos gravar outra moda junto ainda, né, Rindo? Se Deus quiser, parabéns, queridão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau